E é justamente com a pimenta dedo de moça e abacaxi que vamos aprender agora como se faz uma geleia. Quem nos dá as dicas é a nutricionista da Imater. Vamos acompanhar? Hoje nós vamos preparar uma geleia de pimenta que pode ser utilizada para acompanhar a carne de porco assada, por exemplo. Ela ambienta muito bem um jantar de festa, uma ceia. É um diferencial gastronômico na sua refeição. Além do que, ela fica muito saborosa para as pessoas apreciadoras da iguaria. Essa pimenta que está aqui é uma pimenta ornamental, não é uma pimenta para uso culinário. Hoje nós vamos trabalhar com a pimenta chamada pimenta dedo de moça, que é mais utilizada pelos brasileiros. Os ingredientes que nós vamos usar são duas xícaras de abacaxi bem madurinho, picado. Vamos utilizar duas xícaras de açúcar cristalizado, açúcar cristal. Água o suficiente para liquidificar o abacaxi. Ao liquifazer nós vamos colocar três pimentas dedo de moça também na massa liquidificada. Ao final nós vamos colocar uma pimentinha picada para dar um colorido e uma demonstração dos pedacinhos de pimenta na geleia. Você vai precisar de alguns utensílios, como um vidro esterilizado para depois guardar e conservar. Como é que limpa esse vidro? Coloca uma panela com pano de prato dentro, coloca o vidro com água dentro e a tampa e ferve durante uns 15 minutos. Esse vidro com o pano de prato na panela ele não quebra e esteriliza o vidro. Depois é só tirar o vidro da panela e deixar esfriar. E vamos precisar também de um liquidificador para preparar. Então essa é a sequência dos ingredientes. Eu vou colocar uma xícara d'água e vou ligar o liquidificador e vou controlar o ponto. Então nós temos no liquidificador um copo d'água, dois copos de abacaxi picado, duas xícaras de açúcar e três pimenta dedo de moça picada. Vamos liquidificar a mistura. Então essa mistura liquidificada nós vamos levar numa panela e vamos ferver até que ela adquire o ponto de geleia. Após 25 minutos de fervura, entre 25 e 30 minutos, ele adquire essa consistência. É importante saber qual é o ponto de desligar. É esse tipo de bolha que você vai encontrar na panela e a mistura bem densa, encorpada. Essa é a hora de desligar a nossa geleia. Tempo de cozimento terminou. imediatamente nós vamos incorporar as pimentas frescas para dar um toque frescor na nossa geleia e vamos envasar ainda quente e fechar o vidro. Agora eu vou colocar as pimentinhas frescas para dar um toque ornamental na nossa geleia. Então observe que essa borda do vidro tem que estar bem limpinha. Em casa você pode inclusive passar um pano limpo com álcool na tampa e na borda. A geleia tem que estar quente e aí ela está pronta para conservação. Pode guardar. A geleia tem que ser envasada muito quente, né? Tem que ter sempre esse cuidado que é isso que garante o tempo de duração da geleia, a validade dela. Então, essa é a nossa receita de hoje. Vou degustar. Uma delícia, como eu falei para vocês, para comer com carnes assadas, bem temperadas, com queijos, né? Com biscoitos, biscoitos salgados. A geleia pode ser consumida com carnes carnes ou biscoitos salgados. Um estudo recente comprovou que a pimenta diminui os riscos de doenças cardiovasculares ao emagrecer e reduzir o colesterol. A pesquisa é da Faculdade de Nutrição da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no nosso endereço no youtube.com.br emater.rs Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br